Uma tragédia no cinema envolvendo o ator Alec Baldwin. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido durante as gravações do filme Rust. Esse e outros acidentes fatais no cinema são o nosso assunto nesse vídeo. Olá, eu sou a Luciana Liviero. O ator Alec Baldwin, de 63 anos, baleou duas pessoas durante uma gravação. A diretora de fotografia e o diretor do filme foram atingidos pelo disparo de uma arma cenográfica. Halinia Hitchens, de 42 anos, chegou a ser levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. Joel Souza, o diretor, foi socorrido de ambulância e já liberado do hospital. Ele teria sido atingido pelo disparo no ombro. Um porta-voz de Alec Baldwin confirmou que houve o disparo no set de filmagem. O ator foi fotografado muito nervoso e em lágrimas enquanto falava ao telefone do lado de fora da delegacia onde prestou o depoimento. A ucraniana Halinia Hitchens era diretora de fotografia e fazia filmes curtas e produções para a TV desde 2012. Como diretora de fotografia, atuou em filmes como Arcanemy, Blind Fire e The Mad Hatter. Dois dias antes de morrer, ela publicou um vídeo dos bastidores de Rust nas redes sociais. Essa não foi a primeira vez que um acidente em set de filmagem tirou a vida de profissionais do cinema. Nós separamos aqui cinco casos para mostrar para você. Vic Morrow morreu durante as gravações de No Limite da Realidade em 1982. Ele foi decapitado quando um helicóptero que fazia parte da cena perdeu o controle. Roy Kinnear morreu após cair de um cavalo durante as filmagens de A Volta dos Bosqueteiros. O acidente foi em 1989 quando o ator inglês tinha 54 anos. Em 2017, um acidente no set de The Walking Dead resultou na morte de um dublê. John Burnett caiu de uma altura de nove metros em um chão de concreto. Ele foi encaminhado ao hospital, apresentou uma melhora, mas acabou não resistindo. Também em 2017, outra dublê morreu enquanto trabalhava. Joy S.J. Harris, a primeira negra a se tornar piloto profissional de motociclismo nos Estados Unidos, perdeu o controle da moto na gravação de seu primeiro filme, Deadpool 2. Mas o caso mais parecido é o do ator Brandon Lee, filho do famoso Bruce Lee. Ele morreu em 1993 durante as filmagens de O Corvo. Um disparo acidental atingiu a barriga dele. No Twitter, Shannon Lee comentou o caso. A irmã de Brandon disse Os nossos corações estão com as famílias de Halina e Joel e com todos os envolvidos no incidente de Rust. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagens. Depois desse acidente com Brandon Lee, uma série de protocolos passou a ser tomada sempre que há uma arma, mesmo que cenográfica, em cena. A produção do filme Rust divulgou uma nota em que diz que todos os trabalhadores do elenco estão absolutamente devastados com a tragédia e mandou condolências para a família da vítima da diretora de fotografia. A responsabilidade pelo acidente ainda está sendo apurada pela polícia que está ouvindo depoimentos de testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso e tampouco alguém foi acusado por esse acidente. E aí, o que você acha desse caso, hein? Lembrou de algum outro? Conta aqui pra gente nos comentários. E antes de ir embora, não deixa de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí,